O pedreiro de 33 anos, Isaías Ramos Paradela, que foi preso esta semana, acusado de molestar uma criança de apenas 6 anos, continua preso, até porque o elemento confessou durante uma entrevista para o Maringá Notícias ter passado a mão na criança. Para o delegado da Polícia Civil aqui de Maringá, o acusado continuará detido. Esse rapaz está preso, esse autor, já está comprovado a questão, o abuso assim. Hoje em dia, vamos lembrar que recentemente veio uma mudança na lei, e ainda que não tenha penetração, ainda que não tenha uma lesão na criança, ou na mulher, ou no homem, hoje fazendo atos que demonstram um prazer, ele está aí satisfazendo a sua lacívia, no fim, ele está com atos sexuais, com sentimentos nesse sentido, para falar vulgarmente, já é considerado estupro. E ele passou a mão, inclusive ele confessou, passou a mão numa menininha, tirou foto do celular, depois acabou apagando, mas tirou foto, passou a mão por cima das vestes, mas, deitou em cima da menina, isso já é estupro, está preso, confessou e pagará por isso. O que eu gostaria de sempre lembrar, é que esse rapaz, por exemplo, e isso não é tão incomum, infelizmente, é muito ligado à família da vítima, aos pais da vítima, então, pessoas muito próximas, e é muito comum isso acontecer neste metier. Então vamos ter cuidado, nós pais, familiares, com quem nós colocamos dentro de casa, e, às vezes, é o próprio familiar, às vezes, como tem caso, às vezes, é o próprio pai, às vezes, o próprio primo, pessoas mais próximas ainda. Vamos sempre ter cuidado, dar uma percebida nas crianças, ver o que as crianças estão falando, não paguem para ver. Traga aqui, nós temos uma delegacia da mulher, por exemplo, aqui em Maringá, com pessoas, mulheres, já preparadas, temos uma psicóloga que ajuda nesse sentido, porque, claro, às vezes é imaginação, às vezes não é aquilo, mas, outras vezes, poderá ser um abuso de alguma forma. Então, vamos ter esse cuidado, isso é necessário, nós todos temos que ter, nós todos temos que ter. E, principalmente, evitar que pessoas mais velhas cuidem de pessoas menores, evitar que homens, por exemplo, vizinhos, homens, venham cuidar lá, vamos assistir um desenhinho, vamos colocar as crianças no colo. Tem que ter cuidado com isso aí, muito felizmente, não vamos ficar psicóticos nesse sentido, mas vamos sempre ter cautela que nunca é demais. Vai ficar preso, cara. Já está preso e ficará preso, não tenho dúvida alguma. Tchau. 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 Tchau.